Salve, salve, amigos! Boa noite pra todo mundo aí. Tudo bem? Espero que sim. Jovem aqui. Hoje a gente veio com notícias aqui, algumas importantes, tá? Eu acho que até amanhã cedo deve estar regularizado o Rames, deve aparecer aí no boletim informativo da CBF. Eu quero falar muito da questão do Rames hoje. Acho que foi o Nicola, né? O Nicola falou que o cara tá fora de forma. Depois a gente vai ver umas fotos do cara, vamos debater essa questão, se ele tá fora de forma. Parece que a imprensa quer botar na cabeça do Dorival, né? Que o cara não tá bem fisicamente pro cara não jogar no dia 16, né? Não, não quer. A imprensa não quer ele no dia 16 em campo. Eles querem Nestor, eles querem Rato, Alisson. Eles querem esses jogadores contra o Corinthians no dia 16. A gente vai debater, vou mostrar umas fotos. Será que ele tá fora de forma mesmo? A gente vai debater aqui juntos, tá? E vamos comentar. Vamos comentar também aí, infelizmente teve a lesão aí, cara, né? Detectada aí do David no jogo de hoje. A gente vai debater aqui também e falar sobre essa questão também. Tá? Vamos falar da atuação do Lucas. Eu, particularmente, gostei da entrada dele. Ele procurou o jogo, tentou chamar a responsa, tá? Ah, mas eu cometei o pênalti, Jova. Ele tava lá tentando ajudar na marcação, né, galera? Não é dele, velho. Ele tava lá atrás tentando ajudar na marcação. O Patrick foi malandro também, né? Sobe cavar o pênalti. Arbitragem marca pênalti fácil contra o São Paulo, mesmo no Morumbi cheio, né? A gente já conhece. E acabou saindo pênalti, velho. Mas eu gostei demais da atuação dele. Entrou pela direita jogando muito bem, tá? Quando o time estiver completo, eu acho que ele tem que atuar pro lado direito. Depois ele foi mais centralizado, também continuou bem. Gostei da atuação do Lucas, tá? Antes de tudo, galera, deixa o CCC aí. Curte, compartilha e comenta, tá? Inscreva-se no canal, é gratuito, não custa nada. Você ajuda a fortalecer a mídia alternativa e vai concorrer o Fiodinha aqui, tá bom? Inscreva-se no canal, beleza? No primeiro comentário fixado, o link da parceira 1xbet mais o código promocional do Jova. Você pode estar fazendo suas apostinhas aí para os jogos de meio de semana, Taça Libertadores e Copa Sul-Americana que vem aí. Já começa amanhã, né? Corinthians, se não me engano, joga amanhã com o Nilce. Você pode também fazer a sua fezinha nesse jogo aí no Nilce. Já fica a minha dica aqui, hein? Primeiro comentário fixado, só clicar, fazer o seu cadastro em 30 segundos. As melhores cotações estão aí na 1xbet. Beleza, vamos lá, galera. Vamos lá. Falar mais um pouco do jogo de ontem, agora com mais que a cabeça fria, né? Vamos lá, galera. Eu acho o seguinte, cara. Continuo com a minha opinião, que eu acho que o São Paulo perdeu duas coisas importantes que estava fazendo o São Paulo ganhar os jogos. Estava fazendo o São Paulo ser respeitado diante dos adversários. Foco. Parece que o São Paulo perdeu um pouco do foco que estava na temporada, né? Nas competições aí. E sim, eu acho que após a contusão do Neves e a saída dele do time, o Dorival meio que perdeu. Não perdeu o elenco nada. Eu acho que ele perdeu um pouco a mão tática desse time aí. Ele meio... Começou aí a não acertar esse meio campo do São Paulo depois que ele perdeu o Neves. Por isso que é de suma importância o Neves voltar na quinta-feira. Por que que acontece? Vamos lá. O Neves, além de ele ter uma qualidade no passe muito boa, é um jogador que dificilmente você vê trocar para trás, ele tenta achar um companheiro desmarcado e jogar aquela bola em profundidade. Às vezes, até com assistências, né? Ou gols perdidos, Dedeu a assistência, esse maior companheiro perdeu o gol, não consumou a assistência. Ele tem essa qualidade que nenhum desses jogadores que está entrando no meio campo tem. Beleza? Notícia boa é que hoje ele treinou e está 100%. Pelo menos é que tudo que a gente lê hoje é que o Neves está 100%. Então, eu acho que aí não tem discussão. Não acredito que o Dorival vai deixar ele no banco na quinta-feira. porque não sou eu que estou falando, são os números. Depois que o Neves saiu desse time, os resultados pararam de acontecer. Ah, é só por conta do Neves, Jovan? Não. Mas que ajudou ao Dorival perder a mão aí nessa montagem do meio campo. Ajudou a falta do Neves aí. Então, ele tem um retorno. É um alento para a gente, é uma esperança a mais. E eu vou estar torcendo muito para ele entrar de titular. E o Dorival tem que, boa, a mão na cabeça dele. Fala, porra, o que eu estava fazendo lá atrás estava dando certo e agora não está dando certo. Eu vi a coletiva do Dorival. Fiquei preocupado. Ele achou que o time está jogando bem. Não está jogando bem. Não é só questão de fazer os gols. Por quê? O São Paulo não está criando tanta chance assim, com exceção do Bahia, que criou bastante. Ontem não criou tanta chance assim. Teve aquela chance com o Caleri, da bola na trave do Caleri. E não me lembro outra chance clara. Então, foi um domínio de posse de bola inútil novamente. Assim como aconteceu na Argentina. Então, eu fiquei preocupado ontem com a coletiva dele, porque ele está achando que o São Paulo está atuando bem. E não está atuando bem. Quem sabe com a volta do Neves melhora. Porque eu sempre bato nessa tecla. Se o meio campo não estiver bem, a equipe não anda, velho. O que acontece? Quem abastece os atacantes? É o meio campo. Se o meio campo não estiver bem, não tiver qualidade no passe, os atacantes não vão fazer gol. Não vão receber bolas em condições de fazer gol. Aí você vai depender daquela porra, daquele chuveirinho. Porque o São Paulo não tem jogador quebrador de linha. Eu até acho que um serviria para isso aí. Mas eu acho que o Dorival nem pensou nessa hipótese. E ainda não tem um 10, né? Um cara pensante, um cara qualidade, que seria o Rames e o Lucas. Eu estou falando, logicamente, do jogo de quinta-feira, que é a minha primeira preocupação, né? O São Paulo precisa classificar na quinta. Depois a gente pensa no dia 16. O mais importante agora é quinta-feira. A gente não vai ter o Lucas e não vai ter o Rames. Que, para mim, seriam dois jogadores para desequilibrar a partida. Não vamos ter. Correto? E outra coisa. O meio campo é tão importante. Porque se não funcionar meio campo, não funciona um ataque. E tem outra. Se os volantes não ajudarem a marcar, a defesa não vai funcionar também. Você vai levar gols. Hoje, o que acontece? O que eu estou percebendo aí é o seguinte. O Maia não jogou bem ontem. Ele é o grande responsável? Não. Ele tentou ajudar a marcar. Só que o Atlético ontem tinha uma linha de frente com Pavon, excelente jogador. Paulinho, excelente jogador. E Hulk, que é um cara que desequilibra. E o Maia estava marcando sozinho no meio campo. Porque nem Nestor, nem Nestor e nem Tales Costa estavam ajudando a marcar. Então, o Maia não conseguiu dar conta da marcação sozinha. O Atlético tinha jogadores. Com qualidade do meio para frente. Já acho que não vai ser o caso, por exemplo, do San Lourenço. O San Lourenço, para mim, vai vir muito mais defensivo, muito mais atrás do que o Atlético. Porque o San Lourenço não tem uma linha ofensiva de tanta qualidade quanto o Atlético. Então, esse jogo aí contra o San Lourenço, acho que dá até para ir com o volante. Agora, para mim, nesse jogo contra o Atlético, o Dorival errou. Um volante não ia dar conta da marcação. E não deu. O resultado está aí, para provar isso. Então, eu me agarro nessa questão da volta do Neves, para ter uma esperança em quinta-feira. Que Calera e Luciano sejam mais abastecidos, né? Não só aquele chuveiro dentro da área e se vira aí. Porque vai ser difícil furar a barreira dos caras. Só que tem outro porém. Se o São Paulo mete um gol até os 15 minutos do primeiro tempo, o Morumbi vai ferver. Os caras vão sentir também. Aí o São Paulo pode deslanchar na partida também. Vai ser um jogo muito psicológico também. Um jogo de autocontrole. E os jogadores têm que estar preparados para isso. Além de treinar muito, se eu fosse o Dorival, eu treinaria muito pênalti. Treinaria muitas variações táticas. Ele não pode ficar preso só nesse esquema dele. Treina aí. Também uma formação com três atacantes. Você pode utilizar muito bem o Caio Paulista como um ponteiro aberto pela esquerda. Para ser aquele fator, né? Quebrador de linha, drible, força física. Você tem um hélito para botar na lateral e falar para o Caio. Meio para frente, cara. Me quebra essa linha defensiva aí. Porque os caras vão vir muito fechados. Eu acho importante jogar até com três atacantes. O esquema do Dorival aí. Pelo menos sem o Neves não deu certo. Os resultados estão aí para provar. Vamos ver com a volta do Neves. Mas eu treinaria uma variação tática para esse jogo aí. Se não tiver dano em caixa nos primeiros 20 minutos. Para ele já tentar alguma coisa diferente. Porque esse é o trabalho do treinador em momento decisivo. Ele tem que ser diferenciado. Não pode existir só no mais do mesmo. Tá? Mas vamos lá, cara. São Paulo precisa passar. Precisa passar. Fez a melhor campanha da primeira fase da Sul-Americana. E não pode ser eliminado por um time que fez uma péssima campanha igual o São Lares. Não pode. Precisa passar adiante. É grana em caixa. São mais jogos de bilheteria e de monobilotado. Precisa continuar o São Paulo na competição. E para continuar os caras vão ter que ser companheiros dentro de campo. Um lutar pelo outro. Tem que estar bem distribuído o time dentro de campo. Bem coeso. Bem montado. E vai ter que ter muita cabeça, velho. Porque é jogo difícil. Mesmo na época do Tele... Eu tava no Morumbi na primeira final do Libertadores lá. Era criança, mas tava lá. Acompanhei. São Paulo tinha uma seleção comandada por Raí, Tele, Miller. Passou, sufou contra o Nils. Por quê? O time argentino sabe se defender. Então, cabeça no lugar. Cabeça no lugar. Autocontrole. E ter que mostrar que no Morumbi quem manda é a gente. Ultimamente não ter acontecido isso não. Mas precisa. Não tem mais margem pra erro a partir de agora. Bom, a questão do David aí, galera. O David, infelizmente, vai estar fora, né? Exames de imagem detectaram edema ósseo no joelho. Puta merda, hein? Do David. Provavelmente aí, galera, algumas pessoas estão especulando aí que talvez ele não jogue nem esse ano mais, né? Que os jogadores joguem por ele também, né, cara? Joguem por ele aí e classifiquem por ele também, né? Agora eu quero falar de imprensa. A imprensa agora deu de falar que o Rames está fora de forma, né? Estão falando que o Rames está fora de forma e que não vai jogar dia 16. Mano, mas é incrível. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, velho. Eu estou falando. Eles não querem o cara no dia 16 contra o Corinthians, tá? Aliás, caso ele não bidar ainda hoje, talvez amanhã. Amanhã é o último dia de inscrição, tá, galera? Pera, amanhã ele precisa aparecer no BID. A gente vai manter vocês informados aí. Dá uma olhada. A galera está fora de forma. Bom, tá cheio de rede aí, portais, páginas, tricolores aí, nas redes. Não tá, velho, né? Ah, mas ele fez teste aí físico e ficou abaixo do Lucas. É lógico que ele vai ficar abaixo do Lucas. O Lucas sempre teve um físico privilegiado, né? O Lucas veio muito bem, velho. Ontem ele deu uns piques lá, deixava três pra trás. É questão, na hora que ele passava a bola pra outra, morria o lance, né? O Lucas teve duas arrancadas lá, que ele passou por três, tocou a bola, aí cai no pé de perebas. Já sabe, né? Aí já morre o lance. Mas é lógico que ele vai estar abaixo do Lucas. E outra coisa, esse não é o tipo de jogador que precisa estar, né? Na mesma sintonia física aí de um Lucas ou de qualquer outro jogador do elenco. Ele nunca foi um cara de correria, o Rames. Nem quando ele era novo no Real Madrid. Então o São Paulo não pode também botar isso na cabeça. O Dorival, ah, ele só vai entrar se tiver como o Lucas, como o fulano, o ciclã. Não, ele nunca foi esse cara aí de físico aí. Físico de Lucas, físico... Então parem com isso. Dia 16, esse cara precisa estar em campo pra ajudar a gente. Não cai em ladainha da imprensa. Ontem eu vi a entrevista do Dorival e a torcida. Eu senti que a torcida também ficou com medo da declaração do Dorival. Que tem que ter calma. Dorival, treina ele bem essa semana aqui, a preparação física. Domingo, dá uns minutinhos pra ele contra o Flamengo. Quarta-feira contra o Corinthians. Quarta-feira que vem, campo. Pelo amor de Deus, Dorival. Pelo amor de Deus. Esse cara tem que estar no campo. Ele e o Lucas. Contra o Corinthians na quarta-feira, no dia 16. Nem comércio com o Ladainha. Ah, mas ele não vai aguentar os 90 minutos. Foda-se. Joga 70, joga 60. Cansou, você tira ele e bota outro. Mas tem que entrar em campo, porque é um cara que impõe respeito no adversário. Lembra daquela história? O Luxemburgo sempre conta essa história aí. Na época dele no Real Madrid. Ele tava ganhando 2x0, aí ele tirou o Ronaldo, o Zidane. Aí viraram pra cima do Real. Ele falou que ele aprendeu uma lição. Nunca tirar craque de campo. Mesmo se o cara não aguentar correr os 90 minutos, nunca tirar. Porque esse tipo de jogador diferenciado preocupa o adversário. Então, Dorival, não inventa a moda no dia 16. Lucas, Rames e Gabriel Neves tem que estar em campo. Quinta-feira, Gabriel Neves tem que estar em campo. Tá bom? Mas deixa a opinião de vocês aí, galera, que é muito importante. A gente vai estar acompanhando o BID aí, o nome do Rames aí, se aparece ou não. Lembrando que hoje tem QG Tricolor, às 21. Aguardamos vocês. Tamo junto a nós. Salve, salve o Tricolor Paulista.